Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Criminosos roubaram no fim da tarde da terça-feira, 6 de fevereiro, uma igreja na rua Getúlio Vargas, em Tapes. Conforme informações, os criminosos teriam entrado no local pelo telhado dos fundos da igreja. Uma quantia de dinheiro que não foi divulgada foi levada do local pelos criminosos. Até o momento, nenhum dos envolvidos na ação foi localizado. Nossa equipe entrou em contato com a igreja, mas não obtivemos resposta.